então youtube tudo bem então hoje não vou fazer aquela intro porque é albino hoje eu vou falar um sobre um assunto um pouco mais sério albino que assunto sério calma pessoal não sejam lá muito não já está aí no título meu deus então pessoal sem propagandas nesse vídeo não vou falar nenhuma propaganda então o que eu peço é só que se você é novo no canal se inscreva e lê a descrição vai encontrar o número do whatsapp para você conversar comigo trocar uma idéia tal como a idlene fez pessoal costuma trocar idéia com a idlene é uma escrita aqui no canal temos trocado a conversar bastante aliás eu tinha gostado de conversar com ela ela também tem gostado de conversar comigo é meu deus sim pessoal encontrou o canal por acaso acho que eu já disse isso no outro vídeo então então pessoal ela comentou no vídeo que eu falei sobre os mistérios da igreja universal mano aquele vídeo tá tá muito bom meu deus a quem quiser pode procurar vai encontrar meu deus é só um minuto na nem falei não não pessoal nem vamos falar hoje sobre o relacionamento à distância ao bíblio que relacionamento à distância o lançamento à distância quando alguém quando você namora alguém que vive muito distante de ti entende pode não ser muito mas que viva distante isso é um relacionamento à distância e ao bíblio isso resulta adulta assim aí como vou daqui algum vou falar o que que eu acho o relacionamento à distância pessoal vou tentar não não falar com mais para vozes entende então assim assim o tempo e a distância o tempo e a distância cura tudo mas também destrói qualquer coisa meu deus por que eu estou a falar isso o relacionamento à distância resulta não pessoal estou a falar o que tipo estava a investigar durante quando eu estava a pensar em fazer o vídeo então eu acho que era assim ao tanto a distância resulta se os três dois quatro se respeitarem ainda houve alguém que disse assim ah eu nem nem deu certo com alguém de perto imagina com alguém que tá distante meu deus não mas isso é mesmo verdade entende algumas pessoas pensam assim e ao bíblio qual a tua opinião não agora eu acho assim é muito complicado o relacionamento à distância a complicado porque porque você quer tá perto o quarto que tá perto da pessoa quer abraçar quer beijar e não pode porque essa pessoa vive muito distante é muito complicado também quando não tem dinheiro dinheiro para se locomover mas resulta perfeitamente se você está namorada bruna marquezine você o neymar entende tipo neymar vive na espanha bruna marquezine brasil eles estão sempre a viajar e se vê algumas vezes porque eles têm dinheiro e viajam de volta e também se você só pensa em sexo isso nunca vai resultar entende mas assim você não pode só pensar em sexo você só pensar em sexo isso não não resulta mesmo para nada entende agora são poucos relacionamentos à distância que resultam porque 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 alguns não resistem nem chegam até o primeiro encontro assim tipo não chegam a se encontrar são raros que se encontram e depois resulta que você tem que ter muita paciência mas muita paciência mesmo e também vai depender muito da maturidade dos dois você tem que ter certeza que mesmo essa pessoa que você quer você tem que ter muito amor pela pessoa tem que ter muita confiança e você tem que ser muito forte para apontar a saudade que você tem dessa pessoa que você curte para a cara ascendente e também só resulta se essa distância teve um prazo de um prazo assim de validade se não tiver um prazo de validade isso não vai resultar se for uma distância para sempre se você tiver se você tiver distante da pessoa para sempre pensar assim nunca vão se encontrar vamos supor uma pessoa vive na alemanha você vive em angola isso nunca vai resultar mesmo nunca de nada mesmo porque que isso nunca vai resultar porque essa pessoa nunca vai vir só depende se vocês planejarem se encontrar um dia se você tiver dinheiro se ele pensa que um dia vai na alemanha ou essa pessoa que tá na alemanha um dia vem para o brasil agora se essa pessoa não sabe se um dia virá ou não é muito complicado então você tá me viu uma relação imaginária então melhor desistir disso você nunca vai resultar e agora como algumas pessoas até resultou uma essa relação à distância com as pessoas casaram até precisa viver juntas porque é porque teve um prazo assim estipular um prazo para terminar a essa distância estipular um prazo um prazo de se encontrar um dia tipo a vez alguma pessoa só tava a estudar então para cá quando terminar a faculdade então vou para aí nem vamos encontrar ou tava em missão de trabalho ou essa pessoa vai trabalhar no mesmo país que você tá então isso resulta agora sim não sabe se vai vir aí ou não é muito complicado não sei que vocês têm um dinheiro e que um dia vão se encontrar então não sei qual a vossa opinião sobre isso sei lá só e você agora tem uma ideia então que tiver alguma ideia fala que não tiver também não fala então o vídeo que eu fui esse esse foi a ideia da headline esqueceu outro nome meu deus então essa foi a ideia da headline então headline se isso for uma ideia se esse vídeo for uma indireita para mim ah meu deus sabe que eu aceito aceito namorar a distância assim no meio tá porque tava alguém aqui perto de mim eu não consigo fazer vídeos quando alguém tá perto de mim então pessoal próximo vídeo ah eu prometo dar-se dicas para fazer o relacionamento à distância durar como fazer isso durar então aguardem se você não é inscrito se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo porque eu vou dar dicas de como fazer relacionamento à distância durar albino tem espírito nisso não vou investigar e faço vídeo sobre isso pronto acabou então pessoal prometo fazer disso uma série de vídeos sobre isso e é isso estamos juntos quem tiver também alguma dica para dar a comenta aqui se quer que eu fale sobre o que então esses são os conselhos amorosos do albino meu deus então é isso pessoal estamos juntos um beijo de angola para o Brasil um beijo de angola para o Portugal um beijo de angola para o Japão um beijo de Angola para o Japão um beijo de Angola para o Japão um beijo de Angola para o mundo tamo junto até o próximo vídeo tchau